Luz, câmera, mais de quatro décadas de ação. Em 2017, o Festival de Cinema de Gramado completou 45 anos. Realizações ininterruptas, o que é realmente um ganho para o nosso festival. O evento é um dos mais importantes do país na área de cinema. Todo ano, movimenta a Serra Gaúcha com o melhor da sétima arte brasileira e latino-americana. Capileira foi o maior matador que já existiu no sertão. Uma história cheia de quiquitos e desafios que a gente conta no TVR Repórter de hoje, feito em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então pode preparar a pipoca para conferir esse enredo. Equipamentos que deram vida ao cinema brasileiro no passado. Documentos históricos e vídeos que contam a trajetória do Festival de Gramado. A evolução dos quiquitos, desde a primeira versão em madeira até a atual em bronze. E a bilheteria dos primeiros anos. Tudo isso está no Museu do Festival. Inaugurado no ano passado, o espaço conta a história do evento que começou com duas mostras de cinema realizadas em 1969 e 1971, organizadas por jornalistas. Foi graças a eles, todos apaixonados por cinema, que resolveram fazer uma primeira festa aqui, trazendo alguns atores. Esse primeiro teste foi o despertar de uma vontade, você juntar o que há de melhor no cinema e propor isso para o espectador comum. Era o embrião do que viria a ser o festival a partir de 1973, quando foi oficializado pelo Instituto Nacional do Cinema. Isso ainda nos anos de chumbo, em que era preciso triblar a censura do regime militar. Pegando o vazio com a não realização, por questões de censura, durante dois anos do Festival de Brasília. Desde então, Gramado se tornou palco de debates e importantes encontros da sétima arte brasileira. ...e modernizou o antigo cine e o embaixador. As primeiras edições eram realizadas no verão e foram marcadas por sensacionalismo, nudez e estrelas em busca de fama. Já nos anos 90, o evento mudou para o inverno. O grande momento de Gramado sempre foi o inverno, e de preferência não no mês de julho, quando a cidade já está cheia, pelas férias e tal. Então nós escolhemos, acho que acertadamente, o mês de agosto. O Festival de Cinema de Gramado é o único do gênero que continua ininterrupto no Brasil. Conseguiu resistir, inclusive, ao governo Collor, quando enfrentou o seu maior desafio. A total inexistência de filmes brasileiros, em função da extinção da Embrafilme, do Conselho Nacional de Cinema e da Fundação do Cinema Brasileiro, pelo governo Collor. O presidente acaba com todos os meios de exibição, produção, desistência. O valor da cor mais cinzenta e triste para o cinema foi essa figura. Nos vimos obrigados a dar um salto, ou então encerrar. Para sobreviver, o festival se tornou internacional. A vigésima edição foi ibero-americana. Em 92, talvez tivesse um filme brasileiro. Porque aquele ano você completaria 500 anos do descobrimento da América, então trouxemos Portugal junto e aí fizemos um festival ibero-americano, Espanha, Portugal e depois América Latina, México, Cuba, Colômbia, Chile, Venezuela e encerrando com o Brasil. Assim, o festival chegou aos 45 anos. E se teve desafios, teve também casos engraçados. Rubens, que há seis anos atua como curador do evento, lembra do dia em que uma atriz de porno chanchada chocou a sociedade gramadense com sua nudez. Uma moça figurante de porno chanchada montou no cavalo e saiu posando para um jornal local que circulava no Brasil todo, a cavalo, pelado a cavalo. Que é uma coisa nunca vista aqui na cidade. Essas e outras histórias podem ser conferidas no Museu do Festival, que traz também uma pitada de glamour do cinema. E logo na entrada, o visitante já pode imaginar como é a vida de uma celebridade. Porque além de tapete vermelho, tem muitos flashes. Dá só uma olhada na quantidade de câmera aí. E aqui dentro dá para viver a emoção dos vencedores, porque tem um quiquito de verdade, de bronze pesado, igualzinho aos do festival. No futuro, o plano é investir mais em tecnologia e aumentar a interatividade do espaço. O museu tem o intuito de trazer a novidade, um museu que interaja com o público, que esteja dialogando com o patrimônio, com o território e com a sociedade. O público tem a possibilidade de trabalhar, de brincar nos tótens interativos. Nós temos tótens de pesquisa, temos aqui o acervo em que ele pode ter um contato, ter uma aproximação com violas, com o próprio projetor, que foi responsável pela projeção em torno de 30 anos do Festival de Cinema. Nada disso está em vidro, então tem um contato, essa aproximação. Tapete vermelho, celebridades do cinema e da TV, turistas. O Festival de Gramado movimenta a Serra Gaúcha. Além dos que vêm participar do evento, tem aqueles que simplesmente querem aproveitar a oportunidade para ver os artistas de pertinho. O Festival de Cinema de Gramado projetou Gramado para o Brasil e para o mundo, por meio do cinema, que tem uma visibilidade por si só muito grande. E as pessoas que participam do festival, os atores, as atrizes, os diretores, os críticos, têm essa dimensão de levar Gramado para outros estados, para outras cidades, para outros países. O movimento de turistas costuma triplicar nessa época do ano. Segundo a Prefeitura, a cidade de 35 mil habitantes recebe cerca de 300 mil pessoas durante o festival. Público que garante bons negócios. Este é um dos 140 restaurantes de Gramado que comemoram o aumento nos lucros. Durante o evento, eles atendem cerca de 350 clientes por dia. É quase o dobro da média. Vem de uma temporada muito boa, uma média muito alta, e ela cairia normalmente em agosto, e aí o festival consegue manter essa média alta, assim, quase um dobro de uma média normal do ano da gente. Os hotéis também não têm do que reclamar. No fim de semana, todos ficam lotados, e mesmo nos demais dias, é difícil sobrar vaga. Isso movimenta em torno de 5 milhões por dia, enquanto a lotação está completa. Nada mal para uma cidade em que 86% da economia gira em torno do turismo. Entre curtas e longas, 44 filmes concorriam nas mostras competitivas da edição deste ano do festival. Não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. E o grande vencedor da noite foi o longa Como Nossos Pais, de Laís Bodansky. Ele leva para casa seis prêmios, inclusive o de melhor filme nacional. Meninas, quando o papai acabar de lavar a louça, a gente vai, tá? Então já é para ir para ir olhando as coisas. Eu não estou perguntando a opinião de vocês. Você é dura com elas, não? Deve ter alguma memória de alguém que foi muito duro comigo. Os outros cinco prêmios foram pela montagem, melhor direção, atriz coadjuvante para Clarícia Bujanra, ator para Paulo Vilhena e para a melhor atriz Maria Ribeiro. O filme conta a história da Rosa, que assume que ela não é super mulher, mas que ela faz um movimento de avisar e de mudar a vida dela e de correr atrás dos desejos dela, que eu acho que é o que as mulheres hoje estão precisando, se fazer ouvir e se ouvir. A produção As Duas Irenes ganhou quatro quiquitos. Melhor filme do júri da crítica, melhor ator coadjuvante para Marco Rica, melhor roteiro e melhor direção de arte. O falso documentário Bill, do diretor gaúcho Carlos Gerbasi, foi escolhido o melhor longa-metragem pelo júri popular e o cineasta ainda ganhou um prêmio especial dos jurados. O personagem principal, ele não está no filme, ele é construído por 39 outros personagens. Claro, tu pode te identificar e te projetar nesses 39 personagens, mas eles não têm muito tempo para fazer isso, né? Já o faroeste O Matador, de Marcelo Galvão, faturou os troféus nas categorias trilha musical e fotografia. O longa é o primeiro filme original da Netflix produzido no Brasil. Em linhas gerais, é um garoto que é achado no mato, quando o bebê foi deixado para os bichos comerem ele e aí um cangaceiro, um ex-cangaceiro, pega esse garoto e cria esse garoto, longe de tudo, longe de todos, ele não tem nenhum contato com ninguém da civilização e um dia o pai dele some e ele resolve ir atrás, já mais velho, e é a primeira vez que ele entra numa cidade sem lei. Entre os curtas-metragens, o melhor filme foi para Agis, de Tiago Carvalhais. A obra aborda o universo das pessoas trans, assim como o curta Taylor, que garantiu para Cali dos Anjos o Kikito de melhor diretor. Nos estrangeiros, os Kikitos de filme e fotografia ficaram com o argentino Sinfonia para Ana, de Virna Molina e Ernesto Ardito. Pelo júri da crítica, o troféu foi para o também argentino Pinamar, que assegurou ainda o de melhor diretor para Frederico Godfried. Já o júri popular preferiu o documentário uruguaio Mirando ao Cielo, de Guzmán Garcia. Já na disputa, Gaúcha levou para casa o Kikito de melhor filme, o curta-metragem Secundas, de Cacá Nazário. A seguir, veja as reportagens dos alunos da ESPM sobre os bastidores do festival, a acessibilidade das mostras de cinema e as histórias dos 45 anos de evento. Quem acompanha o Festival de Cinema de Gramado nem imagina o verdadeiro exército que faz tudo acontecer. Mas o Paulo foi conferir. Para se ter uma ideia, são cerca de 200 pessoas trabalhando e mais de 415 jornalistas cadastrados no festival. E justamente isso, a minha reportagem vai mostrar os bastidores e os detalhes de toda esta produção. Vai e vem de carros e de pessoas. Passagem de som. Burburinho no tapete vermelho. Este é o ritmo do Festival de Cinema de Gramado. Para fazer com que tudo isso aconteça, existe uma equipe de mais de 200 pessoas que estão nos bastidores, planejando e organizando o 45º Festival. Com muitos homenageados e mais de 700 filmes inscritos, a equipe de produção começa a trabalhar muito antes do festival. A gente cuida desde a concepção do projeto, que começa em fevereiro, que é enviar o projeto para a lei, fazer todo o acompanhamento com a lei, de incentivo à cultura, a LIC e a Ruanê. E o acompanhamento depois começa, desde a seleção dos filmes, ficha de inscrição, acompanhamento de todo o conteúdo, coordenação de conteúdo, coordenação de produção. E para que não escape nenhuma informação, a equipe de comunicação trabalha diariamente, atendendo mais de 400 jornalistas credenciados. Nós trabalhamos com a coordenação da comunicação do festival. É um trabalho que inicia muito, muito antes da realização do festival, muito diferente do que as pessoas possam imaginar. Então, nós atendemos toda a gama de veículos, impressos, online, televisivos. Então, temos que estar preparados aí para fazer chegar essa notícia, para ser o porta-voz entre o meio e a impressa da melhor forma. O conceito artístico para o festival é essencial. A partir dele, se decide toda a estrutura que será construída. E, neste ano, o objetivo foi resgatar a história do cinema ao longo dos 45 anos de festival. É o meu terceiro festival de cinema, atuando como arquiteta, como cenógrafa, desenhando as cenas do festival, que basicamente é a fachada do palácio, dos festivais, a ambientação da rua coberta. Há cenas de palco, que a gente tem duas cenas, uma durante a semana para as recebições dos filmes. E a cena final, onde tem a premiação, que é de sábado à noite, amanhã à noite. E a sinalização na cidade, que são as intervenções urbanas, que é uma novidade este ano, que a gente conseguiu implantar um pouquinho antes do início do festival para funcionar como teaser e divulgação do evento em si. Se durante o dia o movimento aqui na passarela que nos conduz até o Palácio dos Festivais é calmo... Durante a noite, tudo muda. E é aqui, com muitas pessoas, que a magia acontece. Vem com a gente! A correria para deixar tudo pronto antes das homenagens e das premiações é grande. E as apresentadoras do festival fazem parte disso. O meu trabalho é basicamente me preparar, estudar alguma coisa sobre os filmes, sobre as pessoas que vão estar participando. Na medida que eu posso, assisto algum filme, porque às vezes não dá. E tem que estar aqui sempre uma hora antes, né? Quando está todo mundo achando que nós estamos lá no hotel, curtindo... Não, a gente já está aqui passando texto, ensaiando. Sempre tem alguma coisa diferente. E a emoção sempre é forte, né? Acho que o dia que não tiver mais emoção, mundo de profissão. O Festival de Gramado é sempre uma surpresa, é sempre uma delícia estar aqui. E fora que é sempre uma honra, inclusive, apresentar esse festival que já apresento há alguns anos também. Então, para mim, é sempre uma emoção que se renova muito aqui dentro. E depois de dias de muito trabalho e dedicação, a equipe dos bastidores não leva um quiquito para casa. mas o reconhecimento por fazer um festival inesquecível. E uma das preocupações do Festival de Cinema de Gramado é melhorar a acessibilidade. Por isso, neste ano, aumentou o número de filmes com audiodescrição. É o que conta pra gente, Pietro. Pois é, Dalva. A gente vai contar a história do Bruno e do Lucas. O Lucas é um jornalista com deficiência visual. Pela primeira vez, ele pôde acompanhar o Festival de Cinema de Gramado, graças ao projeto de inclusão que vem sendo desenvolvido desde 2012. É por causa disso que a história dele se encontra com a de Bruno, dois personagens que vivem a acessibilidade no festival, mas de formas diferentes. Uma forma diferente de viver o festival. Perceber o cinema além das imagens. uma experiência guiada pela inclusão. Segundo o IBGE, mais de 6 milhões e 200 mil brasileiros possuem algum tipo de deficiência visual. Apesar disso, a acessibilidade no Brasil ainda é um problema. Em setembro de 2016, entrou em vigor uma instrução normativa que prevê o prazo de dois anos para que todos os cinemas do Brasil disponibilizem recursos de legenda descritiva, libras e audiodescrição. Esses recursos ajudam pessoas como o Lucas, que é jornalista e possui deficiência visual. Pela primeira vez, ele está fazendo a cobertura do Festival de Cinema de Gramado. Eu trabalho como crítico de cinema, então tenho feito uma cobertura também dos principais filmes do festival. E eu venho buscando fazer uma ponte entre o meu trabalho como crítico e a acessibilidade. Desde 2012, a produção do festival desenvolve um projeto de inclusão. Neste ano, são três tipos de legendas em mais de 15 filmes, além das sessões com audiodescrição. A audiodescrição é uma espécie de descrição em palavras das imagens para as pessoas que têm visão parcial ou nenhum resquício visual. O homem é visto sentado através do reflexo no vidro da janela de um ônibus em movimento. Está cabisbaixo e com o semblante fechado. Acomoda-se melhor no banco, relaxa e abaixa a cabeça. A voz que o Lucas escuta é de Bruno, responsável por toda a acessibilidade do festival. Aqui no festival, nós estamos cuidando da legendagem, da audiodescrição e da interpretação em libras. Apesar de a gente preparar um roteiro que ele tem todos os detalhes, todas as deixas para a gente poder fazer as inserções corretamente, dá um pouco de nervosismo na hora. A gente está engramado nos maiores festivais do país. Mas falta haverem ações mais recorrentes, de uma forma mais consolidada para que essas pessoas possam se planejar e ter assim no dia a dia, no programa corriqueiro, conteúdos com acessibilidade. Então é preciso que a sociedade veja mais o outro dessa forma, como um ser humano, para que essas mudanças passem a ocorrer de forma cada vez mais natural. Quando as luzes se apagam, a voz de Bruno completa a magia do cinema não apenas para Lucas, mas também para Terezinha, Marilena e tantos outros. É um retornar, eu já enxerguei, foi um retornar a uma possibilidade de memórias, de acompanhar o filme sem perguntar para as outras pessoas. Foi mágico, foi maravilhoso, foi eu me sentir realmente incluída, me sentir participando, podendo perceber tudo o que estava acontecendo, foi maravilhoso. E a gente se sente respeitado, né? Acima de tudo, a gente se sente incluído. Eu tive a impressão de estar enxergando. Após 45 anos, o Festival de Cinema e a cidade de Gramado tem muitas histórias para contar, não é isso, Laura? É mesmo, Dalva. Momentos inesquecíveis no Palácio dos Festivais, atores, atrizes e diretores que já desfilaram no Tapete Vermelho e, claro, as grandes festas nos hotéis da cidade. Então, a gente foi buscar essas histórias com quem já acompanhou de perto os 45 anos do festival, o público. Há mais de 20 anos eu venho no Festival de Cinema. Esse ano está completando 30 anos, desde 1987. É um presente que eu me dou sempre que há essa época do festival eu venho para cá, eu e a minha família junto. O que Dona Maria Malha de 80 anos e Seu Jorge de 61 anos têm em comum? A memória do Festival de Cinema de Gramado. Todos os anos, não falho nunca, eu venho todos os anos. Sou considerada uma das vovós do Quiquito, eu e a minha irmã. Porque muitos anos já do assim o ágio de idade, né? Então, fomos consideradas as vovós do Quiquito. Já fiz muita coisa aqui em Gramado, já saí até no telão do cinema, fazendo uma brincadeira com a minha irmã. E daí por diante foi vindo, foi vindo e então terminamos sendo as vovós do Quiquito. E eles me fizeram uma surpresa, chegaram ali fora, começaram a bater palma, gritar, tá? Aí o povo todo entrou no clima e começou a gritar também, quem é, quem é? Famoso, famoso, famoso. E eu passando ali, eu cumprimentando, vem cá tirar foto comigo, o outro lá me chamando, vem tirar foto também, que era autógrafo. E por falar em memória, o Museu do Festival de Cinema de Gramado guarda toda a história desses 45 anos. Foi uma guitarra mais bonita que eu assisti, sobre uma tribo dos índios do buraco, que eles foram ameaçados pelos fazendeiros, né? E parecia que eles tinham sido totalmente dizimados, mas sobrou um deles, que vivia num buraco, né? Foi emocionante, assim, quando encontraram esse índio, né? E esse tatuagem também foi um filme bem interessante, né? Porque se tratou um pouco da guerrilha, da época da ditadura militar. Os famosos circulam por gramado no banco de trás do carro de Jonas, o Pato Rouco. motorista do festival desde 1988. Paulo Betti, Eliano Giardini, Caio Blá, Maria Ribeiro. Para Jonas, o festival é mais do que glamour. Entreguei a convite, né? Achei que era ser uma experiência legal e ali se formou uma família, né? E para receber tantos artistas, a cidade precisava de um lugar especial. Assim, surgiu o Hotel Serra Azul em 1972. A outra geração, no caso, o meu avô, a ideia de construir, né? Para receber, precisava construir para receber os artistas daquela época, todo mundo, né? A própria imprensa, autoridades. Então, teve a ideia de construir a primeira etapa do Hotel Serra Azul. Então, essa ligação do Festival de Cinema de Gramado com o Serra Azul é uma coisa, praticamente, nasceram junto, é do mesmo berço, né? O bar do hotel era um ponto de encontro de celebridades e algumas deixaram saudade. Pessoa que me marca na minha infância, assim, minha infância não, vai dizer, quando eu tinha meus 14, 15 anos, aí por 1988, ah, eu fiquei com o coração mexido quando eu vi a Alessandra Negrini. Aí foi, bah, aquela época, imagina um menino com 14 anos, nós estamos falando em 1987, 88, né? Quer dizer, ficava no antigo bar aqui, parada, tudo, eu ficava só admirando, que moça bonita. Mas hoje, a badalação do festival não é apenas nos bares dos hotéis. Durante o evento, a cidade de Gramado se transforma e o festival ganha as ruas. Nós viemos, assim, conhecer como é que, né, como é que era realmente o evento e a gente estava curtindo bastante, eu achei muito bacana, assim. as festas, né, que proporcionam o evento também. Vemos pra curtir o fim de semana de Gramado, né? Pessoal aqui, pessoal bonito, gente boa, bom pra passar o fim de semana aqui fora da capital. 45 anos depois, a cidade de Gramado e o festival de cinema continuam vivendo um caso de amor, uma história que daria um filme. e o fim de semana. e o fim de semana Legenda Adriana Zanotto